A reunião com a presença dos comandantes de batalhões e companhias da Polícia Militar em Teresina ocorreu no auditório do Quartel do Comando-Geral na cidade e objetivou lançar as operações planejadas que serão realizadas pela instituição no município até o final do ano. O representante do Comandante-Geral da Polícia Militar do Piauí disse na reunião que com a apresentação dessas novas operações, o importante é que a comunidade perceba o maior número de policiais nas ruas. A intenção nossa é fazer com que o cidadão se sinta mais seguro, que ele possa em determinados pontos da capital ter uma referência de policiamento. Caso aconteça alguma coisa com ele, ele já sabe que lá no Balão do São Cristóvão ele pode procurar que vai passar lá e vai ter uma viatura. Que ele possa passar ali nas proximidades da Universidade Federal ele possa ser bem atendido. Que ele possa lá na região do Parque Piauí ter um ponto de referência e que ali vai ter um policial para atender. E isso em todos os bairros de Teresina, no Disseu, nos bairros mais afastados. A determinação do comando é que a gente atenda a população e vá até os bairros fazendo com que a gente possa entender essa problemática que acontece na toda cidade com relação à questão da violência e da criminalidade. Na reunião, o comandante de policiamento da capital apresentou as operações Fecha Teresina, Giro, Formatura Operacional, Trânsito Seguro e Boa Noite Cidade. A operação Cidadania, aos finais de semana e feriadas, muita gente vai até tempos religiosos para rezar, cada um com a sua religião, mercado público para fazer compras e também aquele jogo que acontece nas vilas, nos bairros. Para isso, nós estamos levantando os locais, já levantamos e vamos colocar viaturas fazendo PB naqueles locais, naqueles horários que foram levantados, para aumentar a segurança e a sensação de segurança naqueles dias. No evento, também foram dadas diretrizes operacionais para a Semana Santa. E esse Tenente Coronel Adjunto, da Coordenadoria Geral de Operações da PM do Piauí, deu dicas através da nossa equipe de reportagem para quem viajar durante o período e deixar casas ou apartamentos vazios. A gente deve revisar todas as fechaduras, trancas, cadeados na nossa casa. Quem tem proteção passiva, através de câmaras, sensor de presença, deve chamar a empresa responsável pela manutenção para fazer uma revisão e alertar. Nesse período, vou estar fora. Deixar sempre alguém responsável, um parente, um vizinho, um amigo. Deixar um número de contato para se acontecer qualquer problema. Verificar também a parte elétrica da residência, se está tudo ok. Às vezes tem um pico, uma queda de tensão, que pode comprometer os sistemas passivos de segurança. Se tiver animal, deve deixar o animal alimentado, uma pessoa para cuidar do animal, de guarda, um cão, por acaso. E sempre ter à mão os telefones do Honda Cidadão, das viaturas da área, embarcado para que essa pessoa que estiver tomando de conta da casa verifique isso. E aí E aí E aí E aí Obrigado.